Olá consultores, todo dia dia de consultoria e hoje é dia de mais um vídeo da nossa série legislações. Hoje eu vou falar de uma legislação super recente, ela é de junho de 2018. É uma legislação municipal de Belo Horizonte e fala sobre informação nutricional nos cardápios. Você conhece a legislação? Quer saber mais sobre esse assunto? Então fica comigo nesse vídeo. Então vamos lá falar da lei nº 11.116, de 21 de junho de 2018. Ela dispõe sobre informação nutricional ao consumidor nas formas que menciona. Ela é direcionada para o município de Belo Horizonte e quem deve seguir essa legislação, estabelecimento comercial que serve o alimento preparado no local para consumo imediato situado no município. Apresentará informação relativa à presença ou não na elaboração ou na composição dos pratos de glúten, lactose e açúcar, assim como se o alimento é dietético ou light. Então todo estabelecimento comercial a partir de junho agora tem que informar se tem glúten, se tem lactose ou açúcar ou se o alimento é dietético ou light no cardápio. Para o efetivo desta lei, adota-se a definição de alimento dietético ou diet de alimento light, estabelecida pela Agência Nacional de Jogilância Sanitária. Esta lei não se aplica a microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. A informação de que trata o artigo 1 será apresentada em vernáculo nacional, de forma clara e legível, em cardápio, painel descritivo, embalagem ou aposta ao lado do alimento, de forma individualizada. Então aqui está dizendo que se eu não tenho, por exemplo, um cardápio, eu posso colocar no painel descritivo, na embalagem ou até mesmo ao lado do alimento. Por exemplo, numa vitrine, se tem um sanduíche, se tem um doce, eu posso colocar do lado se esse alimento é diet, light, se tem glúten, lactose, açúcar e tudo mais, tá? Então, de alguma forma, eu tenho que colocar essa informação de forma visível para o cliente, tá? O descumprimento do disposto por essa lei implica de infração administrativa e sujeito de estabelecimento infrator as seguintes penalidades. E aí ele traz aqui, né, as penalidades descritas certinho, ó. A advertência com prazo de 30 dias para regularização, multa no valor de R$ 500,00 a ser aplicada em dobro na reincidência, assim considerada se transcritos 30 dias após a aplicação da multa, se a respectiva regularização. A multa prevista nesse artigo será atualizada anualmente, tá? Então, aí vai ter uma mudança de valores anuais desse valor que está aqui disposto na legislação, tá? As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria suplementada, se necessário. O executivo regulamentará essa legislação no prazo de 60 dias a partir de sua publicação. Essa lei entrevigou na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário. Belo Horizonte, 21 de junho de 2018. Sensacional essa legislação, extremamente importante. Adorei essa nova legislação de Belo Horizonte. Então é isso, quer saber mais sobre essa legislação? Procura lá no Google, pesquise sobre ela, estude mais sobre ela. É uma legislação super bacana, acho que deveria ser uma legislação federal, falando de informação nutricional em cardápio, sabendo do número de pessoas alérgicas que nós temos no nosso país, e isso tem aumentado a cada dia. Então é uma excelente iniciativa de Belo Horizonte que deve aí ser replicada em todos os estados brasileiros, não é mesmo? O que você acha? Deixa aqui o seu comentário. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. Você quer que eu fale de uma outra legislação? Deixa ela aqui embaixo nos comentários. Quem sabe no próximo vídeo eu estou fazendo sobre essa legislação que você sugeriu, hein? Então fica ligado aqui no canal. Te espero no próximo vídeo. Até lá!